Sambinha bom É esse que te traz de volta Que é só tocar Que logo você quer voltar Meu coração já cansou De tanto choro derramar E pede volta pra gente dançar Sambinha bom É esse que tem pouca nota Que é só tocar Que logo você quer cantar Meu coração já cansou De tanto choro derramar Implora volta pra gente sambar Eu, eu quero ficar com você Eu, eu quero grudar em você Eu, eu quero me importar em você Quero virar tua pele Quero fazer uma capa Quero tirar tua roupa